e vamos atualizar a lista dos 10 cartões de crédito Black barra Infinity mais fáceis de conseguir que nós temos no Brasil no presente momento de gravação desse vídeo que hoje é dia 4 de outubro de dois mil e vinte e quatro né então vamos lá vamos falar dos cartões mais fáceis esquece American Express Express Elan King Visa Infinity não esquece esses cartões aí vou trazer uma lista atualizada não é ordem assim de seguimento mais fácil porém são cartões aí que cara a maioria das pessoas se trabalhar certinho juntar um dinheiro é movimentar a conta da economia limpo tudo certo você consegue um cartão sem nenhum tipo de problema a maioria dos meus clientes aqui conseguem né clientes minhas consultorias tem clientes que tem até todos eles que eu vou citar nesse vídeo aqui incrível que pareça tá bom Bora lá like para nós para garantir nesse vídeo o primeiro cartão que eu trago é o novo novíssimo Visa Infinity Nomad eu não tenho ele aqui né infelizmente o meu ainda não tá aprovado fiz um investimento mas não tá aprovado ainda mas eu estou vai colocar ele aqui ao lado Visa Infinity da Nomad eu vou deixar o cupom aqui olha só eu estou vai colocar grandão vou aqui editor cupom manual vocês podem ganhar até 40 dólares na abertura da conta requisito para ter esse cartão apenas cerca de 25 mil reais de investimento lá Júnior 25 mil reais é fácil para você é cara fácil 25 mil reais é fácil você ser sério para um cartão Infinity Ah eu não digo que se fosse um cartão Gold ou Plástico aí realmente seria complicado né mas para um cartão Infinity você tem que entender o cartão Infinity é para quem tem dinheiro moço é para quem tem poder aquisitivo e se você conseguir maravilha cara 25 mil você tá investindo aí tem a galera aí né eu até fiz um vídeo falando essa galera se você foi esse cara que for comentar e se esquece pode sumir do vídeo dá um dislike se inscreva né vaza daqui não vai fazer falta não a investimento não presta a vai investir vai pegar um cartão moço você tá ganhando um investimento com rentabilidade dois você tá ganhando um cartão exemplo de anuidade com acesso a salas VIP e três você vai ganhar pontos meu filho que que você quer melhor que isso só se for dar o botão aí né lá ele aí né vamos lá cartão número dois muito top eu vou pegar em ordem aqui ó aleatório aqui tá na minha mesa vou deixar vocês verem se não sai do vídeo é o cartão BV Mastercard ou Visa BV Único como consegue esse cartão primeiro você consegue um dos cartões lá Gold Platinum não importa escolhe um dos cartões regra aqui para você ir lá vai no chat fala assim olha faz um upgrade por favor para mim para categoria Black barra Infinity eles fazem para você brincando considera um dos mais fáceis agora isentabilidade é uma outra história aqui eu tô falando dos cartões mais fácil aprovação Black Infinity tá bom gente só lembrando promoção aqui na Porto sensacional eu sou corretor Porto fecha um seguro alto que é um seguro alto carro ou moto pode fechar comigo vai renovar que vocês ganham um desses cartões de crédito pode ser o Gold pode ser o plástico pode ser f1 isento de anuidade eu isento para você quem é cliente meu não paga anuidade nesses cartões de crédito e a gente pode chegar até nos Black né o Black da Porto não é um dos cartões mais fáceis mas infelizmente aí é e é felizmente aí dá para gente conseguir bem fácil fechou então nosso site monolossaltantes.com tem cartão fácil aprovação cartão para todo mundo aí sem anuidade com anuidade Black Platinum azul lá tanto em tudo para nosso site fechou vamos lá nós falamos do segundo cartão agora o terceiro é o Black do Banco Inter várias maneiras de conseguir gasta 7 mil reais para eleger vai ter o cartão faz um financiamento ganha um cartão de crédito ou assina o Duo Gourmet e ganha um cartão de crédito por fim investe 250 mil ganha um cartão de crédito todas as modalidades mas gastar 7 mil reais para ter um cartão de crédito é literalmente fácil só precisa gastar nos quatro últimos fatores aí é mais de 7 mil reais e você ganha esse cartão de crédito isento de anuidade para sempre é uma boa alternativa tem o Duo Gourmet mas eu não gosto muito do Duo Gourmet tem quem pensa que vale a pena assinar o Duo Gourmet só para ter o cartão né a Júnior que você acha disso gente eu não vou falar o que eu acho aqui mas não vale a pena tá quem acha que vale a pena assinar o Duo Gourmet apenas apenas pelo amor de Deus gente apenas para ter o cartão na sua carteira o cérebro não é usado de forma adequada por essa pessoa tá ele deve usar uma outra parte do corpo para raciocinar porque o cérebro não é forte dele tá quem usa o Duo Gourmet só para ter o cartão agora se você quer ter o cartão para acessar a sala VIP ou então para usar os restaurantes vai dar pena agora só para ter o cartão cartão é a pessoa que venha fazer o Duo Gourmet só para ter o cartão o cérebro dele não é usado de forma adequadamente tá bom vamos lá gente o primeiro terceiro agora é o quarto né Quarto cartão de crédito Itaúni Class Júnior você considera fácil porque as pessoas fazem ele de maneira errada começa no Gold upgrade para comprar o plástico bar signatório se for a visa né tem a versão visa dele depois pede upgrade para ele para o Mastercard Black muito fácil mas as pessoas vão com muita sede ao pote primeiramente eles pedem diretamente o Black é claro que vai ser reprovado né tem que começar na maciota ali e tudo mais e por aí vai quinto comentário segue a mesma lógica dele é o Nick é um dos melhores cartões que tem nessa lista se eu não me engano acho que ele só pede para o cartão da Nômade tá da Nômade é bem legal aí gente olha só o Mastercard Black o Nick tem visa infint também você consegue subir na maciota pega lá o SX faz upgrade para o Elite depois você espera um tempinho aumenta o limite vai para o Nick você não precisa de enxerção do saco de gerente nem agência mandar mensagem para o WhatsApp essas coisas não precisa nada simplesmente vai trabalhando aí acaba compensando tá bom vamos lá até agora foi quatro quinta sexta sexta agora né Itaú também pão de açúcar esse daqui geralmente a prova direto tem link aqui na descrição do vídeo junto com o nosso site manuelas.com exceto esse que dá para você trabalhar na maciota também você começa aí com cartãozinho mais básico né internacional Gold Platinum até você chegar no Mastercard Black ou se você quiser pode solicitar direto nele aí que geralmente a prova tá principalmente agora o que Itaú tá vindo aí mas o ideal é ir na maciota o próximo cartão que eu considero bem fácil a aprovação que é um vagabundinho é o Rico Visa Infinity simplesmente para você ter esse cartão que eu preciso de mil reais de investimento dentro da Rico e você tem esse cartãozinho de crédito apenas mil reais é muito pouco aí na gente mil conta aí para você ter esse cartãozinho de crédito aqui investiu ganha o cartão de crédito praticamente isso limites independentes a gente aí é claro que passa por análise crédito mais é fácil cartãozinho meio que acho que é o pior dessa lista ele aqui não tirar a unidade não te cobra nada mas não vale a pena a outra cartão vagabundo aqui que eu não gosto muito tem muita gente que ama defende a tudo mais né é o cartão Smash Banco do Brasil na maciota também pega um card lá besteira Gold Platinum vai trabalhando ele faz upgrade geralmente libera com seis meses para ele vender mas esse cartão é osso apresentar no idade tá esse vídeo em frente que ele é osso geralmente você consegue no máximo um ano e meio agora depois de dois anos gente é complicado de entrar no idade desse cartão de festa aqui né infelizmente aí certo por fim para finalizar nossa lista aqui do top 10 é o cartão XP Visa Infinity duas maneiras de conseguir cinco mil a cinquenta cinquenta garantido o cartão mas você ainda tem a possibilidade aí de investir apenas cinco mil reais você vai passar por uma análise de creche você vai ter um cartão isento de anuidade e com que tiver agora ou realmente o melhor cartão dessa lista não tá aqui o eixo vai colocar ele na tela que é o cartão Masterca Black genial que eu considero um dos mais fácil um dos melhores cartões do Brasil e limitado sala VIP pontuação boa tudo cartão é tão bonito é o genial eu estou colocando ao lado aqui você precisa simplesmente aí 50 mil reais para você tá adquirindo esse cartão investiu você pega o cartão lá com limites independentes também não bloqueia o seu investimento show tá aí a lista atualizada os 10 cartões de crédito mais fácil aprovação nós temos do Brasil categoria Black e enfim te conta nos comentários Qual que é a sua opinião é é claro que tem gente que vai chegar no rodo Itaú lá solicitar um cartão a prova direto um um azul e tudo mais tudo depende aí de cada pessoa um abraço e até o próximo vídeo não esqueça do like